Tem muitos empresários de esquerda no YouTube falando de como a economia brasileira está bombando e muita gente acredita. Não, cara, a economia não está bombando, né? A economia não está bombando. Tem alguns setores da economia, tem alguns setores da economia que realmente estão aquecidos, né? Mas quais são esses setores, André? Você poderia dar algum exemplo pra gente? Poderia sim, eu tenho um amigo meu que ele trabalha numa imobiliária, né? E por incrível que pareça, uma das coisas que está mais bombando hoje dentro do Brasil é a compra e venda de imóveis, tá? A compra e venda de imóveis é uma coisa que está bombando. Ah, André, mas isso foi um mercado que sempre está aquecido. Não, negativo. Não é sempre que está aquecido, não, né? Até, sei lá, 2014, 2015, 2016, 2017, o mercado de imóveis não era tão aquecido. Na verdade, nos últimos anos não é tão aquecido como está hoje. Mas em 2014, 15, 16, 17, estava muito... O pessoal, o que acontecia? O pessoal vendia a casa pra aplicar na renda fixa, tá ligado? E eu sei porque eu sou uma dessas pessoas. Na época que a renda fixa estava pagando 1.2, 1.3, 1.4 ao mês, tá ligado? Graças ao desarranjo que era o inferno que era o Brasil, né? Estava bombando. O que? Vender imóveis pra botar na renda fixa. Agora o que está acontecendo? O pessoal está vendendo imóveis pra comprar imóveis mais baratos e o pessoal está comprando imóveis pra tirar liquidez do mercado. Porque o que acontece? Vamos pensar que hoje você tem 1 milhão de reais. Você deixaria esse 1 milhão de reais hoje na renda fixa? Você deixaria hoje 1 milhão de reais na renda fixa? Provavelmente não, correto? Uma que, do ano passado pra cá, nós tivemos 15% de inflação, tá? A inflação verdadeira, tá? Então olha só. Vamos parar pra pensar aqui, tá? Então você tem 1 milhão de reais. Esses dias eu vi um canal que o cara, ele tem uma carteira, a carteira do canal, e ele tem 1 milhão de reais lá. E aí esse 1 milhão de reais, esse 1 milhão de reais rendeu pra ele no mês, sei lá, 9.700 de juros, de dividendos. Ele, não, ó, pô, deu 0,97 de dividendos, isso é muito bom. Aí tu tira imposto de renda, e é uma merda, né? Então olha só, a moral é o seguinte. Se você comprou um imóvel no ano passado de 1 milhão de reais, se você comprou um imóvel de 1 milhão de reais, esse imóvel valorizou do ano passado pra esse 15%, você ganhou 150 pau de patrimônio, tá ligado? Porque ações não deixam de ser patrimônio, né, de alguma forma ou de outra. Então, tipo assim, o pessoal bota 1 milhão na bolsa pra ganhar 97 mil, sendo que se ele tivesse comprado imóvel, dá 150 mil, tá? A previsão, a previsão agora, só pra vocês terem uma ideia, né, a previsão agora pro esse ano, esse ano é o quê? Porque esse ano o governo tá falando que a inflação tá 5%, na verdade tá 4,78, né, mas vamos arredondar pra 5%. Esse ano o governo tá falando, esse ano o governo tá falando que é 5% a inflação, tá? Na verdade, na verdade, a inflação real, olha só, só pra vocês terem uma ideia, quanto que subiu, quanto que subiu as coisas aí na casa de vocês? Só pra vocês terem uma ideia, já passaram aqui o reajuste da escola das minhas filhas, tá? O reajuste da escola das minhas filhas foi, o governo disse que a inflação foi 5%, tá? O reajuste da escola das minhas filhas foi 11%, 11,4%, 11,5%, vamos botar, vamos arredondar pra 11%, tá? Então, tipo assim, a escola reajusta o valor da mensalidade de acordo com a inflação. A escola botou que vai ser 11%. Meu plano de saúde, meu plano de saúde, já falou que vai ficar entre 12% a 15% de reajuste. Tudo vai ser, tudo vai ser 10% ou mais, mas o governo falou que vai ser 5%, entendeu? Eu tava falando com esse meu amigo, ele falou, irmão, se você comprar um imóvel hoje, ano que vem ele vale 15% a mais. Daí eu falei, tá, ele vale 15% a mais ou a nossa moeda vai valer 15% a menos. E aí nominalmente o número subiu, mas o poder de compra é o mesmo. Daí ele falou, tanto faz. Porque o pessoal adora números maiores. Então o que que tá acontecendo? Por que que o mercado de imóveis está bombando? Porque pessoas que têm mais do que dois neurônios e têm algum dinheiro, vamos pensar, a gente tá falando aqui em um milhão de reais, mas adapte isso à quantidade de dinheiro que você bem entender. Qualquer pessoa que tem um milhão de reais, em vez dele colocar na bolsa de valores e depois sumir esse dinheiro aí com o plano Collor 2.0 do Lula, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo aqui, ele tá com um milhão de reais, ele tá comprando um terreno, fazendo três casinhas germinadas, botando pra alugar, ou botando pra vender, ou de abacate. Esses caras estão enxugando o dinheiro do mercado, entendeu? E colocando em imóveis, entendeu? Porque na cabeça dessa galera, os imóveis vão valorizar muito mais do que deixar aí colocado na bolsa de valores ou colocar em outros tipos de investimento hoje dentro do Brasil, entendeu? Eu falei pra vocês, eu não considero investimento nada que dê 2% ao mês. Se der menos de 2% ao mês de retorno, pra mim não é investimento. Pra mim é o quê? Você está acompanhando a inflação. 1,5, 1.25, 1,5, você está simplesmente acompanhando a inflação. Pra ser investimento tem que ser pelo menos 2%, entendeu? E ainda tem que ser livre de imposto de renda, porque se botar imposto de renda sobre um lucro de 2%, você já perdeu dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, porra, cara, é isso que a gente vê muito hoje na internet, né? Esses estelionatários no YouTube falando pra você vender a sua casa, porque com certeza ela vale muito mais do que você acha que ela vale, porque o mercado está super valorizado dos imóveis, né? Mas em algum momento essa bomba vai explodir. E a galera fica falando assim, não, vende a tua casa, coloca na renda fixa, aí você mora de aluguel com esse valor, e o que sobrar você investe em ações, e esse valor das ações paga dividendos, e no futuro você vai viver de renda fixa, tá ligado? E eu vejo que é super interessante mesmo você viver de renda fixa, né? Mas a renda fixa que eu vejo, ou qualquer tipo de renda que entra mensalmente pra ti, que eu vejo particularmente, é uma parada assim, pô, eu tenho um imóvel, eu tenho esse imóvel alugado, eu tenho outros investimentos que me rendem grana mensalmente, eu investi agora numa empresa de um amigo meu, tá ligado? Esse cara vai me pagar X% todos os meses, entendeu? Então tipo assim, esse é o tipo de investimento, é você, daqui a pouco tá, eu não compro papel, nunca comprei, nunca vou comprar papel, tá ligado? Comprar papelzinho dizendo que tu tem 0.0 alguma coisa daquela empresa, e eles vão te dar alguns centavinhos por ação. Eu acho isso uma palhaçada. Você pode fazer o que você bem entender, o legal de uma economia aberta, assim que você pode fazer o que você bem entender. Não existe certo, não existe errado, até porque se existisse uma coisa que ganha de todas as outras, o dinheiro todo ia pra lá, como é por exemplo hoje no Canadá, né? Fizemos um vídeo sobre a economia do Canadá aqui, bem legal o vídeo, bem legal aquela live que a gente fez, falando somente sobre o Canadá, onde mais de 90% de toda a economia do Canadá gira em torno do mercado imobiliário. Então lá, esse exemplo é bem válido, né? Onde, ah, botar dinheiro em imóveis não tem como errar, porque imóveis sempre autorizam não sei o quê, entendeu? Então lá funciona assim. No Brasil, o pessoal tá tirando liquidez do mercado, todo mundo que tem algum dinheiro, tá querendo botar em alguma coisa, em algum bem, em alguma coisa sólida, em alguma coisa que tenha entre aspas valor intrínseco, comprando ouro, comprando dólar, comprando bitcoin, comprando imóveis, entendeu? Porque eles estão com medo, e eles sabem que isso vai acontecer. Nossa moeda, a tendência é dela ser destruída, ainda mais agora com um ex-presidiário na presidência, né, irmão? Não tem como tu ter... Eu particularmente, cara, eu vejo esses canais de investimentos do Brasil, e eu vejo deles falando, não, vou continuar colocando dinheiro na bolsa. E, cara, eu não consigo levar... Eu não consigo levar nenhum desses canais a sério, cara. Me parece que é um bando de estelionatários. A impressão que eu tenho é que é um bando de estelionatário que tá, sei lá, shorteando as ações brasileiras, mas enquanto os idiotas continuam colocando dinheiro pra eles, tá bom. Eu sei lá, realmente eu não consigo entender, mas eu vejo esses caras falando que, tipo assim, ah, não, não, investir no Brasil, claro, eu vou continuar investindo no Brasil, assim como eu invisto nos Estados Unidos. Não, é que nem aquela parada, assim, tipo, perguntaram esses dias pra aquela mina que... E é uma mina que tem canalzinho aí de estelionato aí, de economia? Perguntaram pra ela assim, ah, como é que tá teu investimento, assim? Varejo é quantos por cento? Ela, ah, varejo é menos de meio por cento. Tipo assim, pô, tem varejo pra poder usar aquela carta de falar assim, não, eu invisto no varejo, eu acredito no varejo, entendeu? Aí tu vai olhar, a mina tem 10 reais, tá ligado? Ela tem 4 ações... Caraca, 10 reais não vai comprar 4 ações da Magazine Luiza. Tem 4 ações da Magazine Luiza só pra falar que ela acredita no varejo do Brasil e não pegar mal pro resto, tá ligado? Caraca, cara, se você tem qualquer dinheiro dentro do Brasil hoje, cara, tire esse dinheiro daqui, compre dólar, compre bitcoin, compre, sei lá, um apartamento, uma casa, e sei lá, cara, tirar do Brasil, comprar uma casa não seria a mesma coisa, né? Mas ou tire do Brasil ou compre um imóvel, né? Porque deixar dinheiro investido no Brasil, vocês estão malucos, cara? Vocês estão malucos mesmo, não tem como deixar dinheiro investido no Brasil.